Agora veja, minha querida, isso que eu mostrei aí no vídeo anterior não é uma exclusividade da congregação. O diabo está operando em outras seitas e outras igrejas aí com outros artifícios, alguns muito mais declarados do que esta sutilidade da congregação cristã no Brasil, que foi tirar a informação, o conhecimento do que a Bíblia diz da mente das pessoas, do coração das pessoas, pregando que a Bíblia é letra morta, a Bíblia é letra morta, a Bíblia não é a palavra de Deus, é letra morta, e alguns vão e dizem, e ela só tem vida na boca de um servo de Deus. E alguns avançam mais um pouquinho nisso, dizendo da congregação que está no Brasil, quer dizer, precisa ser um cara que tem nas veias o sangue, o DNA lá do Franciscon. Quer dizer, não é, Franciscon batizou fulano, o Franciscon é o fundador da congregação, não sei se você já leu isso por aí, mas é o fundador da congregação. Então, uma coisa assim, do tipo assim, o Franciscon batizou fulano, lá em 1910, no século passado, no começo do século passado, o Franciscon batizou fulano, que batizou ciclano, que batizou beltrano, e assim foi batizando, batizando, até chegar no ancião que vai batizar você. Entendeu? Então, é esse aí, onde, é na boca desses homens aí que está a palavra de Deus. Não está falando na boca de mais ninguém. Entendeu? E o que é uma grande mentira, tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja, o povo não sabe o que a Bíblia diz, e estão sendo enganados por estes homens, desviados das nossas próprias doutrinas. As nossas doutrinas originais, aquelas que você lê lá no final do inário da congregação, cadê o inário aqui? Está vendo aqui? Esse é o nosso inário. No final estão lá os 12 pontos de doutrina, está vendo aqui? Está vendo? São 12 pontos. Esses pontos de doutrina têm uma falta de fundamentação dentro das escrituras. Eles abandonaram isso. Estão desviados das nossas próprias doutrinas. Estamos vivendo uma apostasia. São apóstatas, falsos profetas, impostores. Porque quando eles assumem a tribuna, você acredita que esse homem, ele está em harmonia com a doutrina da igreja. Quando ele, de fato, ele não está. Ele não acredita nada disso que é da doutrina da igreja. Esse vídeo que eu vou apresentar foi produzido por um especialista no comportamento humano. É um pastor profundo conhecedor da Bíblia e um especialista no comportamento humano. Veja o vídeo. Veja o vídeo. Quer ver uma das coisas que o diabo está vendo acontecer? Vai, Caio. Mano. Que ele... O quê? Ele está dizendo para esse pessoal que está fazendo isso em massa. Antigamente era menos gente fazendo. Sempre teve quem fizesse. Elimas, o mágico, Simão de Samaria, essa moçada toda e muitos outros, Balaam. Sempre houve quem fizesse essas coisas de magia misturada com o nome de Deus. Mas o pessoal está apelando agora para truques muito básicos. Aliás, não é agora. É de muito tempo. Há uns seis anos atrás, aqui mesmo no Papa, cinco anos, eu mostrei alguns vídeos sobre utilização de hipnose por pastores, aprendendo hipnose e tal. Falei daquele secretário de um dos figurões aqui do movimento apostólico e me dizendo que ele comprou as passagens do indivíduo e mais outros dois ou três conhecidíssimos aqui no Brasil para irem juntos assistirem a um curso de hipnose em São Paulo e hipnose de massas para eles poderem usar, para facilitar o trabalho de Deus, o trabalho do Espírito Santo, facilitar, ajudar, assim, sabe, dar uma contribuição especial. Se não tem imposição das mãos, por exemplo, eles queriam aprender agora uma imposição hipnótica. Isso não ajuda, é um toque, é um bônus. É um upgrade no negócio. É uma consagração a mais nossa na presença de Deus para a unção desse povo santo. Nós vamos aprender hipnose. Se eu lhes dissesse os nomes aqui, vocês iriam ficar assustados. Aí dizer, será? Então, não vou nem dizer quem são. Você descobre, mas que o negócio é só o que existe, enquanto você chama de poder, isso e aquilo, você só está lidando com uma bobaginha que qualquer idiota pratica sobre idiota. Agora, tem que ser idiota para receber a assunção, entendeu? Tem que estar tomado pela praga da idiotice para funcionar. Se não tiver, não pega. Olha só. Aí Deus me deu uma estratégia. Como é muita gente, as cruzadas que nós fazemos hoje, para a glória de Deus, são cruzadas onde vão duas mil, três mil, cinco mil, dez mil pessoas. Não tem como orar um por um. Aí Deus me deu essa estratégia. Quer ver? Faça assim com a sua mão, ó. Normal? Agora junta de novo. Se tiver qualquer maldição na sua vida, se você for vítima de qualquer obra de bruxaria, macumbaria, espiritismo, a sua mão agora, depois da oração, vai ficar presa. Não vai soltar. Muito bom, Gil. Obrigado pelo convite. Você é hipnólogo, é isso? Sou hipnólogo. Faz show de hipnose, faz tratamento de hipnose, faz treinamento de hipnose, ajuda as pessoas com hipnose. Que a neurociência explica isso muito bem. Então, vambora. O que você vai fazer primeiro? Vamos lá? Nós vamos fazer um teste para não chamar umas pessoas mais sensíveis. Tá. Funciona assim, ó. Galera, vamos lá. Cruze as mãos assim, como se eu fosse dar um... Estou de mal aí. Vira para fora. Olha fixamente nas suas mãos. Eu vou contar até 10 as suas mãos. Estão completamente coladas. Você vai tentar separar seus punhos. Vão perceber que ela colou. Se a sua mão colou, apenas levante ela que nós vamos soltar. 1. Olhe fixamente as suas mãos. 2. Imagine as suas mãos colando mais e mais. 3. Quanto mais ouve a minha voz, mais colado fica. 4. Braços bem esticados, cotovelo bem reto, dedos bem colados. 5. Sinta as suas mãos colando mais e mais. 6. Veja as suas mãos completamente coladas. 7. Quanto mais força fizer, mais colado fica. 8. Se concentre completamente nas suas mãos. 9. Vai tentar soltar e não vai conseguir, está bem colado. 10. Tenta soltar e não consegue. Quem colou a mão, levanta a mão aí. Vem aqui. Ai meu Deus. Vem aqui que eu solto isso. Um monte. Um monte. Vem aqui. Um monte, gente. Quantas pessoas eu posso trazer aqui? Doutor. Doutor? Doutor que eu posso te chamar? Não sou doutor. Tessar, né? Tessar. Quantas pessoas, Tessar? Vocês ficam o quê? Fica aqui. Qual é seu nome? Fernanda. Fernanda, nome da minha filha número 3. Você é a? Márcia. Márcia. Mateus. Mateus. Romário. Romário. Vocês ficam com a mão colada ainda. Quem está aí, ó. Quem está aí com a mão colada, presta atenção. Quando eu disser 3, vai soltar. 1, 2, 3, pode soltar a mão de vocês. E você fica com a mão colada. Fernandinha, presta atenção na sua mão. Quando você é 3, a sua mão vai soltar automaticamente. 1, 2, 3. Normal? Agora junta de novo. Se tiver qualquer maldição na sua vida, se você for vítima de qualquer obra de bruxaria, macumbaria, espiritismo, a sua mão agora, depois da oração, vai ficar presa. Não vai soltar. A inveja do olho grande, olha aí, Senhor. E não permite mais, em nome de Jesus, se tem alguma doença que foi lançada através de maldição, este é o sinal que eu peço. Senhor, a partir de agora, que o Senhor, como se passasse cola nas mãos, não deixe mais soltar, enquanto eu não orar quebrando a maldição. Venha. Você que ficou com a mão grudada, dá para o corredor aí, irmãozó. Perdeu. Meu Deus, não estou entendendo. Brown não está conseguindo. Cai, Fábio. Brown. Enganchou. Brown, era verdade, Brown. Enganchou, Caio. Era verdade. Está todo mundo aqui no Papo de Graça com as mãos coladas. Um colar. É, era verdade. O sol está em casa, está bem colado. Oh, lá, que lá, que lá, corá, colá, colacha. Para frente. Para frente. Para frente. Agora, olha lá. Olha. Olha. Agora não solta mais. Eu já estava colado na primeira luz. Caio, eu já, esse gringo aí já tentou me hipnotizar no programa aqui em Brasil. Já, né? Esse chileno. Ele é chileno, né? Ele é chileno. Ele é chileno. Vou te contar. Tá bom. Olha lá. Esse aí é o Papo. Colei, Caio. Colou. Colei. Eu estou com uma maldição lá do meu passado. Eu compro boca, arrumei naquela época. Eu vou falar, é porque... Eu não sei nem o que que eu falo, cara. Pato demais. Estou com uma maldição na minha vida. Olha. Foi vacilo mesmo da minha parte. Foi vacilo. Foi vacilo. Mas colou, hein, Bruno? Agora, olha. E eu estou com o pé querendo grudar já. Ela está descendo o quê? Com a mão descolar? Você só desce com a mão descolada lá. Só cola de novo lá na frente? Só o hipnótico salva. Vem a ver. Olha aqui. Triga três, solta. Um, dois, três, solta. Não salta. Vem aqui em cima. Ó, voltou. Corta pra igreja. Corta pra igreja. Corta pra igreja. Vamos ver a igreja. Abre o corredor. Tem gente entrando ainda. Tem gente entrando. Ele vai me curar a maldição. No três. No três. Olha aqui. Qual o seu nome? Silvanildo. Silvanildo. Você puxou, tentou soltar? O Ivanildo está com maldição, cara. E a partir desse momento que lançou essa palavra, o Espírito por nome de Tranca Rua, começou a trancar. Trancou as mãos. Esse é o tranca dedo. Trancou a dedo do Ivanildo. A partir de agora, rei alamabaga, sobrecaia. Sobrecaia, sobrecaia. Sobrecaia sobre as mãos dele. Estalambatite, estalactite da mão. E vamos lá. Amém, meu querido. Rapaz, é uma coisa. Ratinho agora. Corta pro ratinho. Corta pro ratinho. Hoje é só a mão, cara. Você que está em casa, dá a mãozinha pra gente. Seve pro chefe. Depois que a sua mão desgrudada. Sabe o que é bom pra isso, essa maldição? O que é que é? É boa pra juntar casal. Juntar casal. Juntar as mãos. Isso. Aí dá a ideia. Dá a ideia. Isso. E aí não larga mais. E isso não funciona em boate de estripetivo, cara. Não funciona. Porque uma mão está sempre ocupada. Sempre. Não funciona. Juntar pros caras que falam e juntar as mãos. E em banheiro com adolescente tomando banho. Não funciona. Não funciona. É bom avisar. Ele dá pra mão ocupada, ele não pode juntar. Ele não pode, ele não pode, ele não pode. Então, tem várias situações em que a gente tem que avisar. Várias situações que não pegam. Que não funciona. Mulher carente, enquanto usa o vibrador. Não funciona também. Não funciona também, cara. Não funciona. Tem que estar de mãos desocupadas. Tem que estar de mão abanando. Abanando. Tem que estar sem nada pra fazer na vida. Não pode estar fazendo nada. Aí dá certo. Tem que estar do ratinho. Tem que estar na igreja. Tem que estar no universal, no ratinho. Tem que estar na gimenez. Na gimenez. Tem que estar assim, denominações desse tipo. Denominações sensacionais. Isso. Tem que ser lugar sensacional. Tem que ser lugar sensacional. Afinal de contas, o diabo só trabalha em lugares sensacionais. Sensacionais. Sem lugares sensacionais, não tem demônio, rapaz. O demônio é sensacional. Não tem dessas que ele vai querer ir pra um lugar não sensacional. Não vai querer. Mas, ah, não tem graça. Corta pra igreja, cara. Corta pra igreja. Olha, brolio. Vamos lá, tem mais gente lá. Ó. Agora ele vai fazer o desgrudamento coletivo, não será, cara? Isso aí é a mensagem do evangelho que ele trouxe, é essa aí. É gruda mão, desgruda mão. O inimigo, senhor. Olha lá. Lançou o rei de cabe, usou essa brecha pra tentar destruir a vida dela. Mas a partir de hoje eu ordeno quebrada. Toda maldição. Todo espírito de maldição eu ordeno. Soia! Soia! Oi! Foi! Tirou o tranca-dedos. E você tá aí? Eu prendi. É, né? Na terceira cena, cara, eu já tava todo grudado aqui. Na terceira cena. E o pé tá igual aqueles imãs, se atraindo. Eu sei, e querendo também juntar. E querendo também, porque eu tenho problema na parte de baixo também. Tem, né? Amarra. Amarra fácil lá. Na parte de baixo, então, meu Deus, é que dá mais amarração. É, né? Agora, não quer sair, ó. Como é que vai fazer agora? Tem que chamar o pastor. Embaixo eu tenho um cadastro lá embaixo, a amarração é natural lá. Tem que chamar o pastor, ou então o hipnótico. No hipnótico. É, tem que chamar o pastor, né? Sim. Aí. Grudou geral. Sim. O que que eu faço, cara? É um caso sério, né? O que que eu faço, cara? Só nós é que estamos aqui. Dá uma espreguiçada. Dá uma espreguiçada. Ah. Dá uma bucejada. Ah. Sobrancines. 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 Sobrancines melecóvias. Isso, cara. E agora, Braulio, limpa a testa. Limpa a testa? Limpa a testa, sim. Enxuga a testa. Ah, entendi. Ah, é? É. Enxuga a testa. Ah, então pronto. E aí, pronto. Salvo por um suor? Suor. Salvo pelo suor. Salvo pelo suor. Pronto. Acabou a maldição. Você está livre. É assim que é a libertação no papo de graça. Suave. Suave, suave. Mas você, então, já foi vítima disso? Não, eu trabalhei num programa aqui e tal. Eu estava participando do programa e fui convidado. Esse cara chegou lá para hipnotizar a moçada, entendeu? Foi legal. Deu entrevista lá e tal. Ele é divertido. É divertido. Ele é divertido. Ele é engraçado. Ele estava fazendo um curso aqui. Estava dando um curso para os pastores aqui da região. Pastores aqui da região. Pessoal da igreja aqui. Treinando o pessoal. Ele estava treinando o pessoal das igrejas. É o público mais... É o povo dele. É pastor. É, curso de hipnose especial para pastores. É. É porque ele ensina a desfazer em línguas. Em línguas, né? É. Você falou agora, teve até um cara que virou primeiro. O Braulio, você fala em línguas? Eu falei, eu gostaria de falar. Ele, por que você não consegue? Ele falou, porque eu tenho que fazer um curso de inglês. Eu estou querendo fazer um francês. É, tem que fazer muitos cursos. Demora muito tempo. Demora muito tempo. Eu estou querendo fazer inglês. O inglês não interessa. O inglês é muito fraco. Eu vou lá para Israel agora. Se eu não falar inglês lá, eu estou perdido. É fraco. Quer dizer, o teu é fraco e o inglês é útil. É muito bom falar inglês. Você está afim de aprender. Mas voltando a história do cara, aí o que aconteceu? Ele botou cinco pessoas, eu era um, uma delas. Sim. E ele pediu para a galera relaxar. Sim. Entendeu? E o que que acontece? Ele fez a paradinha de cair. Sim. Que ele joga o cara assim, mas ele te segura e tal. Aí eu falei comigo, esse cara não vai me derrubar, Braulio. Eu vou me concentrar contra ele. E ele botou as meninas lá, que trabalhavam lá com a gente, o pessoal da televisão mesmo, o pessoal da produção lá. Ele pega os caras aqui, a gente, todo mundo. Rapaz, ele bota a mão na testa da gente, pai. Aí ele pá, ele dá uma ideia no ouvido, rapaz. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. E ele pá, ele é muito veloz. Aí ele te pega assim e tal e já te derruba. Sacou? Aham. Assim, ele não me derrubou. Ele derrubou todo mundo. Mas eu caí porque eu fiquei com dó dele. Porque ele tava ao vivo. Eu vou queimar o cara, tadinho. É, o pessoal fez mó guerra pra levar o cara lá, entendeu? Vamos estragar a parada. Mas igrejas também, já muita gente que me disse. Eu tô uma caidinha pra não sacanear com ele. Muita gente já me disse. Não, eu caí só porque eu fiquei morrendo de pena do cara, né? Pra não desmoralizar. Tava todo mundo caído e tal. Eu digo, muita gente cai assim também de pena. Programa ao vivo. É, tudo é ao vivo hoje em dia, né? É tudo ao vivo. Nada é vivo, mas tudo é ao vivo. É ao vivo. É. E aí você caiu de pena. Eu caí de pena. Sério, junto, sério. Processo de pena. É. Aí ele jogou assim, eu fui, dei a caidinha. Falei, pô, eu tenho que ajudar esse cara. Pensei comigo assim, né? É, tadinho. Aí ele levantou todo mundo. Mas o pessoal que tava comigo lá, caiu mesmo. Caiu, né? É, de verdade. Sei. O cara é, o cara tem a mãe. Aí imagina, se é numa igreja, o cara já levanta e diz, o poder veio sobre mim. Meu Deus. O espírito desceu. Isso. E dois terços estão lá em queda de pena. É tudo muito, muito interessante, Braulio. Como você vem aprendendo. É. Você já notou, Braulio? Eu tenho, graças a Deus, eu estou muito feliz por isso. É. Estou imaginando as coisas que eu tenho aprendido. As coisas que você tem aprendido. É muito legal. Espero que nós prossegamos muitos anos nesse nosso seminário. Seminário aqui. Viu? Do Papa de Graça. Eu tô aprendendo muito também da vida artística. É, porque esse pessoal é artista. É artista. Só tem artista. Só tem artista. Eu tô já aqui. É. É impressionante como eles são artistas. É uma coisa impressionante. Danói, pingo d'água. Eu tô também cada dia mais chocado. É a maior indústria artística da Terra. É verdade. Nada se compara. Não, não, não. A religião praticada com esse fanatismo mágico e hipnótico. É um verdadeiro inferno de Dante. Vou te dizer.